Muito bem pessoal, estava eu aqui pensando, meu Deus do céu, Brasil na Copa e meus alunos não estão torcendo por Brasil, que falta de patriotismo, ó, não tem problema não, vou te dar um bom motivo para você torcer pelo Brasil. Dia de jogo da seleção, a cada gol que o Brasil marcar, nós vamos lançar a promoção no nosso site, vale do sol para o dia, de 10%. A cada gol o Brasil faz lá 2 gols, 20% de desconto em todo site, 3 gols, 30% de desconto até o máximo de 5. Como eu não acredito que o Brasil vai ganhar de goleada nunca, 10 gols, 5, acho muito difícil, só eu vou torcer contra o Brasil e você a favor. Maravilha, então, vamos torcer aí, aliás, vocês torçam juntos pelo Brasil, que eu vou torcer aí, sei lá, para Costa Rica, vou torcer para os outros times, não faço nem ideia de quais são os outros times, mas enfim, promoção lançada válida somente para os dias de jogo do Brasil, é um risco, a gente corre esse risco junto. Abraços. Abraços.